fala da deus aqui pessoal e hoje estamos de volta que o world of tanks vocês bem conhece bom porque é primeiro temos que trazer aqui um conteúdo zinho com o glen sant se tem que médio prêmio lançada e ter oito sueco para vocês esse tem um baita pelo então blindado né como vocês podem ver 60 40 40 e a torre 70 milímetros pequena angulação deve ter uns 120 na torre de repente mas é isso nada além de fogo dele aqui vamos dar uma olhada aqui na mostrar pra vocês que é 105 milímetros dia 9 no dia 8 né o torno um tanto quanto propício a cair em batalhas mais altas né lembrando que sim o jogo teve um balançamento de matchmaking então pode ser que deu uma uma parada bacanuda para gente né o que tem aqui dinheiro é bom né black friday é bom enfim tirando isso a gente até um novo jodinho só isso aí aplicar isso aí é nós tá aí é levou deixar para vocês eu não sei se é lembrando acho que quem não consegui né lembre-se disso o código já foi usado então vou deixar uns códigos para vocês aqui do lenço ainda ainda se eu lembrar para aluguel acho que de 24 48 horas aí você só pegar aí aqui beleza beleza então beleza lembrando bem bom que tava do live sempre todos os dias da extremação se você puder ajudar e acompanhar lá e lá se inscrever e seguir o canal e curtir as lives lá interagir vai ser sempre muito bem-vindo e o demônio vai ficar feliz para caramba com vocês e sim eu tô sempre sorteando uma coisa ou outra aí então se vocês querem ver mais World of Tanks nas lives deixe nos comentários aí façam lobby e principalmente estejam presentes né porque não adianta abrir live um jogo do tanque está ter 10 15 pessoas assistindo entendeu é isso aí então vamos que vamos além de ser a galera aqui ó bonitão matchmaking fluindo lindamente 8.0 ou 8.0 cheiro 8 e aquele mapasão bolante mais Muralha da china tomás perdido que criança no carrefour então cheiro tanque médio na velho tanque é minha vibes e como também está muito afastado já há um bom tempo do world of tanks então para mim sempre fica mais difícil a quando vem alguns mapas mais novos pra pra poder é tá me familiarizando corredor aqui por cima porém sem muito cobre se estivesse botando umas pedras aqui ficaria interessante não aqui mas mais pra frente é que o povo ele tenha só aqui na frente eu tenho que ter que o diretor equipe está mudando depende do mouse porque tá muito sensível e eu achei que não é ficar muito bom se ficasse tão sensível assim o caralho eu vou eu só for jogar como jogar o outro tem sua cabeça de jogo que eu jogo o hortander não vai dar bom não vai dar bom porque eu pensei vou dar a volta vou pegar os caras por trás só que você lembra que você o cara fica invisível então essa mecânica maravilhosa no jogo que não vai dar o que é suicídio porque eu não tenho cobre aí o galera talenta com cobre então não tentar dar a volta aqui vai ter jeito cara vou ter que tentar dar a volta só que aqui é um puta campão aberto velho apesar que deu muito bem deu muito certo aqui o bagulho a parabéns é a área eu queria em mim mesmo caralho velho na credo que eu tomei a filha da mãe fugiu eu vou ter que ajudar a fv com ajudar com a fv 4202 agora o lanqueamento feito com muito sucesso primeira kill sendo nosso time tá perdendo de forma um tanto quanto arrebatadora o que não é legal o shadow killer tá perdendo muito tempo aí junto com o carlistine aí bora 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 b 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 não é mais 76 ajudei também bastante porrada né consertar se o motor agora assim que puder o cara jogou muito safe tá com a vida full aqui fez um daninho ou outro só mas não mais do que isso né vocês podem ver eu matei um e 137 de dano na partida não passa dentro do que pariu eu tenho 28 prototipe né velho tem que pegar a porra da pê nessa hora deixa o chadokila na frente ele atirou beijam beijam vamos lá vida que segue vida que segue a matei morri não não matei não matei eu atirei também a velho andré ribeiro seu canceroso do caralho velho porra meu irmão porra meu irmão tava tão boa parte dia do vídeo velho mas enfim falou que a gente tava perdendo no início da partida de flanqueamento ali ajudou te deu a volta pegou as caras aqui por trás gostei gostei já gostei assim gostei do mapa também assim as coisas ficam melhores bom gente é esse é o lenzen né o matchmaking ele ficou um pouco mais atrativo na minha opinião né eu lembro que eu vi o vídeo do titio black falando que ele caia muito contra o tier 10 mas com esse balançamento de matchmaking com o tier 8 ele ficou mais atrativo na minha opinião nossa o rgm tá meio nervoso ali atrás hein então na minha opinião ficou mais atrativo para compra né então se você tiver interesse lance tá aí vou deixar alguns códigos de de alugar para vocês na tela se der a deus não der quem pegou pegou que não pegou não pega mais valeu galera muito obrigado deixe um curto vídeo aí seja bem-vindo ao canal se chegou por aí agora curta é compartilhe né é nóis galera um grande abraço fui